Cuja maldades Deus perdoa e cuja o pecado Ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Amém? Amém! Glória a Deus! Hoje é culto de Santa Ceia e nós devemos se prostar na presença do Senhor, colocar diante dEle as nossas falhas, os nossos pecados. Devemos fazer isso todos os dias, isso é certo, amém? Amém! Porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele reina para todo o sempre. Ele conhece o nosso coração. Mas hoje, pelo fato de ser culto de Santa Ceia, é um culto especial. É um culto aonde devemos dar louvor e ameaça ao nosso Deus. É um culto aonde devemos derramar na presença do Senhor. Glória a Deus, Senhor! Se humilhar na presença dEle e dizer a Ele, Deus, eu peguei. Deus, que é o ser humano, o Senhor é o que Deus te criou. O Senhor é o Deus que me deu a vida, que me dá saúde, que me ajuda todos os dias. Amém! Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas maldades, as minhas iniquidades. Sim, Senhor! Me purifica, me santifica, porque eu quero te louvar em Espírito e em verdade. Oh, glória a Jesus! Porque vir na igreja não significa conhecer a Deus. Vir na igreja não significa ter uma vida santa perante Deus. Mas se nós nos humilhar e falar pra Ele que nós precisamos da misericórdia dEle, que nós precisamos da graça, do perdão dEle, Ele é poderoso e fiel pra nos ajudar, nos perdoar. Ele é fiel e poderoso pra nos sustentar e nos fazê-Lo conhecê-Lo. Porque o desejo de Deus é que nós já chegamos todos os dias, a cada minuto da nossa vida. Glória a Deus, Senhor! Que nós possamos conhecer, que nas nossas orações nós possamos sentir a presença de Deus. Que nas nossas orações nós possamos se entregar verdadeiramente com o nosso coração. Amém? Amém, Jesus! Glória a Deus!